Essa sexta-feira manda para nós sinais absolutamente explosivos de que o governo brasileiro praticamente entrou em colapso. Eu estou me referindo a mais este absurdamente criminoso aumento da Petrobras. Meteram nas costas de quem consome óleo diesel mais de 14% de aumento de uma pancada e de todos os que consomem gasolina quase 5% de aumento de uma pancada. Eu não sei onde é que o Bolsonaro está com a cabeça e francamente eu não sei como é que o nosso povo vai aguentar tão passivamente, sem se rebelar, eu estou muito, muito indignado com tudo isso, porque isso se espalha para o preço de tudo. Isso impede uma senhora e um senhor da periferia do Brasil de usar o gás de cozinha. Isso explode com a vida dos taxistas, dos caminhoneiros, dos motoristas de aplicativo. Isso desmonta o custo da comida, porque o frete que é referido a óleo diesel vai impactar o preço de tudo. E o governo, produzindo inflação, ataca a inflação com taxa de juros, que já está levando a economia brasileira para o vinagre. 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC e tomam aumento de juros. Agora, o que o Bolsonaro está propondo? É inacreditável. Está propondo, sabe o quê? Uma CPI. Bolsonaro agora virou oposição de si mesmo. Se isso não for a demonstração final de que o colapso do governo é absoluto, é total, de que o piloto sumiu, eu não sei mais o que seria. Sim, um instrumento da oposição, que é a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, como aquela que descobriu que estavam roubando nas vacinas que faltaram ao povo brasileiro, o Bolsonaro está pedindo a CPI contra o seu próprio governo, para fazer de conta num grande palhaço circense, em que se transformou de mau gosto, porque um bom palhaço circense é uma coisa que eu dou muito valor, se transformando nisso, para enganar as pessoas todas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a origem disso? Não vai ser resolvida com CPI, não vai ser resolvida com conversa fiada, com enganação. Bolsonaro, sai e entrega o poder. Sai, renuncia e entrega o poder, porque basta isso aqui, ó. Basta isso aqui para resolver o problema do combustível da Petrobras. E que ninguém duvide disso. A determinação da PPI, que dá essas loucuras de aumento, e que vinculou o preço dos derivados de petróleo do Brasil ao dólar do estrangeiro, como se o Brasil não fosse autossuficiente e não tivesse até excedente para exportar, foi uma canetada do Michel Temer, para atender o acionista minoritário. E é disso que se trata, Bolsonaro. Bolsonaro, você faz esse teatro de mau gosto, porque se vendeu, se vendeu, você quando era candidato denunciava isso, mas você se vendeu aos mesmos interesses poderosos para quem se vendeu o Lula, para quem se vendeu o Fernando Henrique. Venderam 60% do capital não votante da Petrobras para os banqueiros, e os banqueiros conseguiram que o Michel Temer, que o Lula trouxe para a linha de sucessão no Brasil, substituísse a política de preço, que era, desde 1954, os custos em real, mais um lucro razoável, pelo preço especulativo. Como é que se prova isso? É só olhar as manchetes dos jornais. A Petrobras, neste trimestre de janeiro a março, janeiro, fevereiro e março, distribuiu 48 bilhões de reais de lucro sem pagar um centavo de imposto para o acionista minoritário. No ano passado, 102 bilhões de reais. Eu estou condenando o lucro? Não. Eu estou condenando o abuso, porque a Petrobras é um monopólio estatal, e ela tem obrigações com o povo brasileiro e com a racionalidade. Como é que eu provo isso? Matérias de todos os jornais do estrangeiro e do Brasil, com uma notinha muito pequenininha, mas também publicaram, que o lucro da Petrobras é cinco, seis vezes, às vezes, maior do que as concorrentes internacionais. Essa é a questão. Enquanto o lucro estrangeiro é seis, sete, oito por cento, a Petrobras é trinta, trinta e cinco, trinta e seis por cento de lucro. E aqui está. Como é que o Bolsonaro pretende resolver? Fazendo esse teatro de mau gosto, mas agora pior. Tirando do dinheiro da saúde pública do Brasil, que é mau e porca para o nosso povo, tirando da educação dos filhos dos trabalhadores brasileiros, do salário dos professores, do servidor público que estão aí sem reajuste, tirando o dinheiro da segurança, num país que está assustado e com medo, para financiar com o tostão que falta, sabe, ao povo brasileiro, nessas políticas tão graves de saúde e educação, o lucro exorbitante dos especuladores. Bolsonaro, você é um canalha. Sai daí e entrega isso para que a gente possa resolver de uma vez por todas. E basta uma caneta. Troca o conselho de administração da Petrobras. Petrobras determina que esse conselho substitua a PPI por uma política de paridade de exportação. E aí nós vamos calcular os preços em real e vamos calcular o preço do barril. Quanto custa no Brasil? Vou dar o número para vocês para encerrar esse meu protesto. Eu vou dar o número. O barril de petróleo da Petrobras custa produzir 10 dólares. E eles estão empurrando nas costas do povo brasileiro, que está aceitando isso tudo passivamente, estão empurrando hoje 140 dólares o barril de petróleo. Essa diferença que você, meu irmão, humilhado, está pagando, vai toda para o bolso dos donos do poder no Brasil, a banquerada.